Olá, boa noite. No ar mais uma edição do Repórter NBR. A revisão da meta fiscal foi anunciada nesta terça-feira pelos ministros Henrique Meirelles e Diogo Oliveira. Os ministros citaram a necessidade da reforma da Previdência e a reestruturação da administração pública, para ajustar as contas do governo. Com uma arrecadação menor por conta da queda na inflação e a decisão de não aumentar impostos, não restou alternativa para a equipe econômica, se não revisar as metas fiscais para este ano e para 2018. Houve uma substancial queda da receita. Em razão desta queda de arrecadação como função da inflação menor, nós estamos então esperando em 2017 uma arrecadação menor do que esperávamos um ano atrás, como foi definida a meta. A meta deste ano passou de um saldo negativo, despesas maiores do que receitas, de 139 bilhões de reais, para um déficit de 159 bilhões de reais. Já a de 2018 foi revisada de um déficit de 129 bilhões de reais, para um saldo também negativo de 159 bilhões de reais. As duas metas terão de ser alteradas no Congresso por meio de projetos de lei. Além das revisões das metas fiscais, o governo anunciou um pacote de medidas para reduzir gastos. Só com o adiamento do reajuste dos servidores públicos civis de 2018 para 2019, a expectativa de economia para os cofres públicos no ano que vem é de 5 bilhões de reais. Para adiar o reajuste, o governo vai enviar um projeto de lei ao Congresso Nacional. O governo também vai limitar o salário inicial do servidor em 5 mil reais para nível superior. Os reajustes vão ocorrer com o tempo, de forma gradual, a partir de 30 níveis. A meta é igualar as remunerações pagas pelo governo às da iniciativa privada no começo da carreira. Hoje nós temos uma situação em que a imensa maioria dos servidores já está no topo das carreiras e, portanto, ele não tem perspectivas de continuidade de crescimento. Isso tem efeitos importantes em termos de motivação e de dedicação dos profissionais. O ministro da Fazenda voltou a defender que a redução de despesas passa ainda pela reforma da Previdência. Achamos vital, importante a reforma da Previdência. Eu acho, minha opinião, minha avaliação, estive hoje em reunião com os líderes do Congresso, a minha avaliação é que a reforma da Previdência vai entrar em discussão e votação proximamente, possivelmente já até o meio de setembro, e eu mantenho uma expectativa otimista de que a reforma tem grande chance de ser aprovada. E hoje, em São Paulo, o presidente Michel Temer falou sobre a mudança da meta fiscal. Para o presidente, a baixa adesão de empresas ao Refis, o programa de refinanciamento de dívidas com a União proposto pelo governo, foi um dos motivos que causaram a queda na arrecadação e a revisão da meta. Não ficamos apenas na fixação da meta. Nós cortamos, na verdade, 60 mil cargos do Serviço Público Federal. Cargos já desocupados, porque nós fomos eliminando várias demasias que se verificavam no governo federal. E extinguimos, portanto, 60 mil cargos. Isso dá uma economia substanciosa para o ano que vem. Assim como restringimos despesas com auxílio-moradia, ajuda de custo, etc. E reitero que essa aplicação do teto salarial também vai ajudar muitíssimo. Outra medida destacada pelo presidente é a simplificação tributária, que traz mais eficiência e menos burocracia para o setor empresarial. Esta simplificação tributária será de molde a incentivar o investimento e, naturalmente, fazer com que aquelas empresas sejam obrigadas em face do cipoal tributário que cobre o país. As empresas, muitas vezes, precisam contratar 20, 30 pessoas ou mais só dedicadas a esse assunto. Nós queremos simplificar. De mais de que um dia ela possa contratar dois, três e ponto final. Nós ficamos por aqui. Você pode rever nossas reportagens no YouTube e acompanhar nossa programação também na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.